Divulgação animada de canais Como sempre, falando essas asneiras Tentou imitar que é o Walt Disney Que será homenageado lá no final É verdade, eu sou fã do Walt Disney Todos nós somos, garotinho Também sou fã desse canal aqui O Amigo Jacaré Que canal maravilhoso Visita na casa do sogro Interessantismo, no ladrão Por aqui Companheiro, eu não gosto do meu sogro, companheiro Por que eu não gosto do seu sogro, companheiro? Ele vai voltar no poço Eu não gosto mais dele, companheiro É, o seu sogro Também não tem muito bom gosto não Tanto faz o bozo quanto você É tudo meia dúzia Eu não gosto nenhum de vocês dois Mas gosto do jacaré Companheiro, eu vou mandar o jacaré comer você E o bastogo Vou mandar o jacaré comer você, o bozo E todos os policiais corruptos Agora, canal maravilhoso Tudo na minha casa, no sítio O jacaré lavando roupa Primeira vez que eu vejo o jacaré lavando roupa Eu só rio agora Amigo jacaré sendo divulgado aqui Agora, canal Anjo Azul Vou dizer sobre As cores da vida É você quem pinta Fiz sonho encantado Além do horizonte Vou te mostrar que é de chocolate De chocolate o amor é feito De chocolate, choque, choque, chocolate Faz meu coração Vocês do brecha Eu garantei Fica improvisando em cima Mas daquele leãozinho Bonitinho Com belo Olha que canal maravilhoso Anjo Azul Vídeos Tá travando de manhã Vamos lá Gravação Deixa pra lá Foi Com destino As possibilidades Olha só Muitas gravações Virose mental Será que o YouTube está com virose mental de manhã no domingo? É muito acesso Agradecimento Estamos agradecendo Quais os 900 inscritos? Aliás Tínhamos 910 Agora temos menos de 900 E o YouTube maquiavélico Você deu mal Você não quer deixar de esquecer Porque sabe que somos O futuro O número 1 Como que é o nome daquele cara Capetim Que tem 200 bilhões de inscritos? Um garotinho que acha que vai passar Coitadinho Fá de quanto que vai Anjo Azul 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 Agora o canal Dri Dicas E receitas É o Masterchef Outro daip Torta de limão Pasta de alho Olha só Escovidu Quanta desonra Salsicha Eu quero Pudir de clara É Pudir de clara Primeiro lugar Eu sou salsicha Olha só Presta atenção Segundo lugar Estou de mal Que você comeu O meu bolo de chocolate Todinho Foi mal Desculpa Estava muito gostoso Escovidu É Estava muito gostoso Toma pasta de alho Aqui Desaparece Bolo de milho Brode nescau Descolamento de retina Espero que esteja melhor Meu amiguinho Que Deus te abençoe Deus já te abençoe Você já está curada novamente Está se ergando Dos quatro olhos Os quatro olhos naturais Três dicas E receitas E receitas Deus te abençoe Você e sua família E todo o seu canal Agora o canal Deusinha Voinha Ponto D Ponto Dois Que canal maravilhoso Olha só Que netinhos e caninhos Ela tem dois netinhos É Agora ela tem três Eu sou netinho dela também Beça a vozinha Beça a vozinha Olha só Deusinha Cuidado com esse garotinho Que ele é bachiavélico Deve estar querendo alguma coisa Algum bolo Algum docinho Esse garotinho Que é o Satyur Futuro político Filho do que? É você Filho do que? Eu falei político Então você deve ser Que Tá bom Então Você não vai ser político Você vai ser Um piloto da NASA Eu quero ser jogador De futebol Cara Eu vou jogar Pela seleção brasileira Jogar pela seleção Seleção brasileira Porque você vai jogar Pelo Ibs Nossa Que nem É eu sou ninja Eu sou crack Faz de conta que você é Rotina Cuscuz Olha só Colhendo feijão Colhei Colhei tudo que tem Na roça Cuidado aí Que tem uma anacunda Lá naquele cantinho Tá vendo? É verdade Ela é perigosíssima É verdade Ela já não está mais Entre dois Muito triste Aquele dia Deusinha Voinha Ponto de D.2 Parece senha de burka Gostei Agora o canal Filho Caminhoneiro Na Europa Grotei Vou colocar você Já que ele gosta de você Ele é seu fã Não tem bom Tem um péssimo gosto É nada Ele chama Maurício É super gente boa Do bem Olha só a carretona Coisa que você nunca vai ter na vida É Essa palavra Grotei Olha só Paris Paris Você conhece Paris? É Paris que chama E você conhece né Paris Buna Aparecida É aquele aí Olha você no alto do morro Aquilo leu boi Grotei É você Pelos seus relacionamentos Pelos relacionamentos O que? Eu sou uma pessoa na minha vida Até hoje E só amarei somente uma Como trocar a lâmpada Do farol Vai lá trocar a lâmpada Lá desaparece Aliás Pega a carona naquela carreta E sobe Garotinho Esquadinhos Ele é ninja cara Ele já andou pela Europa inteira Ele é o cara As lives dele são Mil vezes melhores do que a sua Eu não faço lives Como que São melhores do que a minha Garotinho Realmente Estou fazendo muito sucesso Nas lives Deus te abençoe Maurício Filho Caminhoneiro Na Europa Deus abençoe A todos os trabalhadores Do mundo E que todos os políticos Do mundo Vão pra O que? Vão pra onde? Vão pra Vão pra Vão pra Europa E desapareçam É Sei lá cara Você ia falar outra coisa Fala que isso Garotinho Igual é isso Você só pensa Coisas negativas Não pode pensar assim Eu gostei do seu canal Filho Caminhoneiro Na Europa Nota 10 Nota 10 Falou o que está falando Agora o canal Influenciador Do Youtube Não posta vídeos Mas Envia uma mensagem aqui Já tem sua divulgação Gratida Começa a postar vídeos Amiguis Que você vai longe Deus te abençoe Você prospere muito Vamos lá Sobre Mais informações Vamos escrever No canal Do Influenciador Do Youtube Ele é o cara Vai ter 200 milhões De vídeos Em breve E será muito Muito Famoso Divulgado Influenciador Do Youtube Agora o canal Irmã Mangrorinha Leandro Vivendo E aprendendo Canal maravilhoso Que canal maravilhoso Nós somos tantas flores Lá vem ela Ou ele Amã Me pegou Pelo amor de Deus Vai gritar Na hora De sua avó Pabla Foi mal É que eu me poquei Com essas flores Que ativaram O meu lado Mulher Mulher Daqui a 200 mil anos Você será Olha só Bola de neve Uma flor Mais linda Do que a outra Como te vai cuidar Das Grissin O nome é difícil Pra caramba Mas as flores São lindas Com Grissínia Grissídia E a pessoa Soletral Pato Donald Soleto Grissínia Que isso Pato Donald Sacrível Pato Donald Conheço a flor Acácia Amarela Quem sou eu Irmã Glorinha Com certeza Tem meu gosto Flores lindas Maravilhosas Essas flores Aquelas flores Vermelhas Ui Rosa choque Sai pela lá Pabla Desaparece Salmo 17 Vai rezar no Salmo 17 Irmã Glorinha Leandro Vivendo E aprendendo Seu canal É muito lindo Deus te abençoe Viu Agora Outro canal Ela não posta Vídeos Vídeos Não posta Mas daqui a pouco Ira postar 200 bilhões Terá milhões de inscritos Já tem Minha inscrição Garotinha Um Daqui a pouco Dois Três Em setembro Não timos nenhum Hoje temos quase mil É assim que começa Deus te abençoe Catianjinha Do céu Você merece Muitos likes Muitas inscrições Pra nadal Gostou da riminha Foi legalzinho Aquele dia Agora o canal Lá Estrada Todo dia Quando eu pego Estrada Quase sempre Madrugada E o meu amor Aumenta mais Eu sei Todo dia Nessa estrada No volante Eu penso nela Já pintei no Para-choque O coração E o nome dela É muito linda É muito linda Essa música Sérgio Reis Realmente Gostei de alguma coisa Comprei o caminhão Que legal Amigo Deus te abençoe Sobre Vamos lá A Dilson Mora na Espanha Sou caminhoneiro É temos que apresentar ele Para o Maurício Do site Do canal Filho caminhoneiro Na Europa É verdade Você tem que fazer Uma parceria Ele também é caminhoneiro Meu amiguinho Aí vocês terão Milhões de inscritos Um caminhoneiro Ajudando o outro Na Europa É fantástico Lá Estrada Toda vez Que eu viajar Pela estrada De ouro fino De longe Eu avistava A figura De um menino Que corria Abre a porteira Depois foi devorado Por um urso Devorado por urso Acho que não é essa música não Que era tão louco Devorado por urso Ele foi morto Pelo um boi Não foi Pelo Que é um boi Se identificou Alguém Alguém se identificou Não tem nada a ver com isso não Lá Estrada Canal Maravilhoso E abençoado Agora Agora o canal Supermercado Dos Heróis Batman 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 é forte Rock também Vão derrotar Coringa meu bem Lá 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 Vão apanhar Lá 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 Vão apanhar Que isso Vão apanhar Garotinho Olha só Muitos super heróis Ele é ninja Olha só Muitos quadrinhos Batman Eu sou fã do Batman Você é fã do Robin Você tem cara do Robin É o Robin é forte também Os caras ficam atirando com o Robin Ele é o garotinho prodígio Que nem eu Verdade Garotinho Quadrinho do Batman Fã do Batman Mesmo Injustice Games Atores que interpretaram o Batman Talvez eu acho que o Batman O Batman Superman Foi o primeiro que apareceu no cinema Entre um e o outro Eu acho que é o Batman É Estou entre o Batman e o Superman Mesmo São os dois mais antigos É verdade O Batman e o Superman São os caras Dos quadrinhos Dos animes Dos filmes Supermercado dos heróis Esse canal aqui é maravilhoso Não tem o que dizer Parabéns Deus te abençoe Agora o canal Soto Monedas No canal latino Vamos dar o aqui Opa linha Geralmente não postamos Canais estrangeiros Que talvez nem olhem Mas faz de conta que vão olhar Espanhol do Paraguai Me ajude aqui Você sabe espanhol Não é? Yes Yes Sim Que yes é a igreja Pelo amor de Deus Não tem outra pessoa Para interpretar aqui Traduzir Espanhol do Paraguai Não É só É totalmente Joy Tá bem então Faz de conta que você sabe Muita coisa Monedas Você sabe o que que é? Sim Então lê aí Monedas é o que? Monedas Monedas É as monedas Traduz o animal É moedas Cara Vai Preciso de sua ajuda Então Para falar Porque eu falo Ouro É ouro É ouro Provavelmente Moedas de ouro Barra de onça Onça Não eres L'animal Eres onça Eu sei que Eu sei que Ouça É ouça 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 E ouça As mesmas coisas Pelo amor de Deus Séries Estreitas Olha só Repetitivos Números de séries Ele sabe tudo Sobre moedas E notas De mil reais Mil dólares Ele é Soto Monedas Ele é Multibilionário Ele é Cêntrico Que se acessar O canal dele Ira ganhar 200 milhões De dólares Agora o garantiu Iriamos encerrar As divulgações Apareceu o canal novo Letícia Soares P Provavelmente Esse P de Palmeiras Que eu não vi Já gostei do seu canal Já gostei desse P Nada a ver Deve ser o sobrenome dela Fica quieto o garantiu Mas não inscreverei Para o seu canal Escreveu hoje Ela voltou Ela estava onde? É garantiu Ela é uma princesa Ela estava Provavelmente na Europa Algum tour Assim Nós não sabemos São excêntricos As celebridades Fiz minha Liposcultura Como estou Maravilhosa Como sempre Fiz sorvete Eu quero sorvete Maravilhosa Se você quer sorvete Então vai fazer também É garantir Comprinhas O grupo está aí Tive corte químico Ela é a raia dos cabelos Ela tem mil cabelos Mais cabelos Do que a Rapuzel O que aconteceu? Porque ela sumiu Por que ela sumiu? Ela sei lá Garotinho Ela deve estar Numa missão Outra secreta Ela deve ser Do FBI Garotinho Fica quieto Não vou funcionar muito Senão Poderíamos ser presos O que é que é dali? A binoplastia Deve ser redução de estômago Com a cirurgia plástica Na barriga Eu conheci Eu não sei Garotinho Eu não sou veterinário Veterinário Cara É cirurgioprático Tá louco? É verdade Loro Ruivo Será que eu gostei? Você fica maravilhosa De qualquer jeito Deus te abençoe Tive um sonho Nesse Nosso O sonho Também tem um sonho Garotinho tem um sonho Sem monetizar O pobre coitado O que será? Letícia Soares P De Palmeiras Só nós Nada a ver Letícia Soares P Deus te abençoe É verdade E para encerrar A terceira divulgação De canais Encelerei Fiz três De uma vez só As pessoas Falam assim Nossa Mas como que você consegue Improvisar tanto Tantos Tantos canais Você fica improvisando Na venda Minha mente Acho que eu seria Um bom roteirista Pois tem muita criatividade Criatividade Que não tem fim Aqui Graças a Deus Então Apesar de ser bem simples Os textos Que eu improviso aqui Tem que sair Fica bem legalzinho Depois eu vou vendo Falei assim Nossa Eu não acredito Que eu fale isso Vem do cérebro E agora Homenagem Ontem eu homenageei A dupla Ana Barbeira Hoje eu estou Homenageando Walt Disney Quem foi Walt Disney Foi um produtor Cinematográfico Cineasta Diretor Roteirista Dobrador Animador Empreendedor Filantropo Que ajuda Muitas Instituições De caridade Eu ajudava Fundador Da Disney Dirigiu A primeira Longa-metragem De animação Branca de Neve E os Sete Anões Que eu cantei Na vinheta Em homenagem Em 1937 E pelos seus personagens Também De desenho animado Como Mickey Pato Donald Ele ganhou Nada mais Nada menos Que 22 Oscars Um Globo de Ouro É o que mais ganhou Oscars da história Diga-se de passagem Em 1928 Criou Mickey Mouse Que eu imito aqui Com muito orgulho Eu sempre coloco Mickey Mouse Em canais de gatos E fica a pé da vida É Mickey Mouse Fala com o seu criador Oi Eu sou Adina Disney Esse aí é o meu pai Cara E aí pai Bisson É verdade De Mickey Mouse Tem o Pato Donald Também né Pato Donald Pato Donald Fala pela boca Tô brincando com você Criou também o pateta Tô vergonha Tô vergonha Tô vergonha Muita vergonha O Pluto Não confundais Pluto com Pluto Entendeu Estamos prutos Com os políticos O Zé Carioca Também Aqui do Papagaio Verde Do Brasil Aqui foi ele Que criou O vilão temível João Bafo de Onça O inimigo do Mickey Mouse Criou Branca de Neve Pinóquio Fantasia Bambi Cinderela 20 mil Léguas Submarinas Produziu o clássico Mary Poppins Né Aquela governanta Que tinha um Guarachuva Que conseguia levitar Fantástica Levando Inclusive Julie Andrews Que interpretou A Gary O Oscar Outro fenômeno Foi casado com Leon Bones E teve duas filhas Diane Mary E Tcharamai Esse é um resuminho Um resuminho Pequenininho De quem foi Walt Disney Que é um mito De animação Fantástico Um dos maiores animadores De todos os tempos Junto com O Ana Barbeiro Também as duplas Falar o que De Walt Disney Simplesmente Aplaudi-lo Dizer que você Foi o cara Quem nunca Assistiu Um desenho De Walt Disney Não sabe Que está perdendo Fantástico Sou seu fã Então Encerrando Divulgação Animada de canais Terceira Até cansei Demorei Mas Não deixei Ninguém na mão Então Fiquem todos Com Deus Rumo aos 900 Provavelmente Atingir os 900 E arrumam Um cara Acho que eu tenho Um pouquinho De talento Um pouquinho só Seria um bom Roteirista De programas De humor Eu sou fã As pessoas falam Você é fã De Charles Chaplin Sou fã De Charles Chaplin Do Gordo Marcos Três Pateta Jerry Lewis Mas Porque eu sou fã Mesmo Que eu me inspiro E queria ser um novo Seria o Jerry Lewis Cara Sou fã Do Jerry Lewis Assisti todos Os filmes dele Pra mim O maior de todos Os humoristas Charles Chaplin Foi o primeiro Outro gênio O Gordo Marcos Três Pateta O Jim Carrey Mas Eu sou fã Do Jerry Lewis Sou fã E cara Eu até me emociono Então Encerrando Divulgação Animada de canais Walt Disney É alegria Walt Disney É fantasia Sou seu fã Dá tchau Pro seu criador Pro seu pai O Mickey Mouse Senão vou levar Pros gatos Que isso Cara Eu sou até Ratinho da Disney Eu sou o futuro Cara Eu vivo conversando Com o meu pai A gente é mediúnico Cara É verdade Então Encerrando a divulgação Animada de canais Fiquem todos com Deus Fui Animada de canais Animada de canais Dec Ante An São heavily